A Prefeitura de Curitiba divulgou o número de apreensões de publicidade irregular. Só nos primeiros quatro meses do ano foram mais de 6 mil apreensões. Isso significa um aumento de 53% do que neste mesmo período do ano passado. A matéria aqui na tela. O carro da Prefeitura volta cheio no final do dia. A maior incidência são de cartazes e banners afixados em postes e semáforos pela cidade. Somente nos primeiros quatro meses deste ano foram apreendidos em torno de 6.100 itens de publicidade irregular. Infelizmente o número de apreensão ele traduz a inconsequência de quem coloca. A gente gostaria mesmo que o cidadão não colocasse e a gente não precisasse apreender essas publicidades. Geralmente as apreensões acontecem nos bairros onde o comércio de rua é mais predominante, como o sítio cercado, portão e cidade industrial de Curitiba e ocorrem através de denúncias pelo 156. Caso a determinação da notificação não seja cumprida, é aplicada uma multa de 545 reais para cada item apreendido. A insistência na publicidade irregular pode levar a prejuízos ainda maiores. Caso o responsável insista no erro, a empresa pode ter o alvará de localização e funcionamento cassado. Mas nem todas as publicidades em imóveis edificados são irregulares. Dependem de licenças expedidas pela Secretaria Municipal do Urbanismo e podem ser colocadas na fachada das edificações ou mesmo no recuo, desde que obedeça a legislação vigente. Inclusive tem uma área máxima que ele pode atender sem necessariamente fazer o projeto. E se a área que ele pretender ceder, essa área prevista na lei, ele precisa fazer um projeto e aprovar a publicidade. Na área pública ele não vai conseguir aprovar nada, na área pública é proibido. Está aí, exatamente. Tem que ver se o aumento realmente foi de publicidade regular nas ruas ou de fiscalização. De qualquer maneira, se for de fiscalização, parabéns a toda a equipe. Curitiba, 23 graus. Vamos com imagens ao vivo da capital paranaense, máxima já superada, de 22 graus. Temos imagens da Avenida General Mário Tourinho, ali na região do Parque Barigui. E também da Via Rápida, que liga o centro com o bairro Portão. Trânsito muito complicado por lá, então busque vias alternativas. Sempre tem um caminho alternativo aí pra ir pra essa região, né? Seja pelas ruas do bairro mesmo ou pelo próprio contorno lá no canto, pra quem vai pra cidade industrial de Curitiba. Cerca de 600 crianças vítimas de violência foram atendidas no ano passado no Hospital Pequeno Príncipe. 600. Este número é quase o dobro do registrado em 2012. Agora o hospital lança então uma campanha pra incentivar as denúncias. Acompanha. Uma fratura completa de tíbia, já com a formação de um calo ósseo, quer dizer, uma fratura que já tem algum tempo. Foi nos Estados Unidos que o doutor Edilson aprendeu a identificar quando uma criança foi agredida. As técnicas foram passadas pra toda a equipe multidisciplinar do Hospital Pequeno Príncipe, que hoje desconfia até de hematomas que podem provocar lesões cerebrais graves e não foram causados por quedas incompatíveis com a idade. Você tem um atraso, uma fratura dessa que é muito dolorosa, que é visível inclusive pelo edema e tudo, você tem mais um indício aí que pode ser uma situação de agressão. Só no ano passado, o hospital atendeu 607 crianças e adolescentes vítimas de violência, quase o dobro do número registrado em 2012. 66% meninas e 30% tinham até 2 anos de idade. As crianças são já vulneráveis. As crianças até 3 anos de idade têm menos condição de se defender, tanto pela questão motora, então de sair correndo, de se distanciar rapidamente daquele suposto agressor, como cognitivamente para relatar o que aconteceu, para procurar uma ajuda. Em quase 29% dos casos atendidos aqui, não foi a primeira vez que a criança foi agredida e 142 precisaram ficar internadas por conta da gravidade do quadro. Por isso, é importante denunciar qualquer suspeita de violência e entender que os pais não são donos da criança. Ninguém é dono de ninguém. Na relação com a criança e com o adolescente, as pessoas, o adulto cuidador, pai ou mãe ou responsável, realmente deveria ser responsável. Aquela pessoa que tem que zelar pela proteção, que tem que passar os valores daquela família, que tem que acolher a criança ou o adolescente, que tem que apresentar o lar como um esteio, é aquela que não está fazendo isso. A menor criança atendida aqui tinha apenas seis dias de vida e chegou com traumatismo craniano. Mas a maioria tem entre 9 e 17 anos. E 33 adolescentes se autoagrediram. 25 tentaram suicídio. As lesões físicas, principalmente, as crianças que têm, às vezes, um maltrato, uma fratura, elas podem ter lesões em outras partes, especialmente no sistema nervoso. E nós temos vários pacientes que, infelizmente, ficaram com sequelas por lesões que ocorreram nos primeiros anos de vida por uma agressão. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver. O novo secretário de comunicação do Paraná tomou posse ontem. Daqui a pouco, os planos para esta área aqui, no Bande Cidade 1ª edição. De volta e com imagens ao vivo da capital. Temos 23 graus agora, imagens da 15 de novembro. Temos trânsito tranquilo por ali. Imagens da Marechal Floriano também, para completar o nosso giro de câmeras aqui pela capital paranaense. O novo secretário de comunicação social do Paraná tomou posse do cargo ontem durante um evento realizado em Foz do Iguaçu. Alexandre destacou o trabalho que vem sendo realizado pela governadora Cida Borghetti e falou sobre a missão que terá à frente da secretaria. A governadora também participou do evento e disse que Alexandre Teixeira é a pessoa certa para fazer a interlocução das ações do governo com a imprensa do Estado. Vamos ouvir, então, o novo secretário de comunicação e a governadora. A comunicação do Palácio Iguaçu, agora em ano eleitoral, a gente sabe que a gente não pode gastar muito dinheiro. Tem restrições eleitorais que a justiça eleitoral não permite. Então, o nosso negócio é gastar sola de sapato, gastar saliva, percorrer os 399 municípios, visitar as rádios, televisão, jornais, dar entrevista e mostrar as boas ações do governo Cida Borghetti. O Alexandre se capacitou ao longo da sua trajetória, por onde passou, deixou um legado e uma marca importante de trabalho e respeito à classe jornalística do Estado do Paraná e do Brasil. Já aqui estabeleci uma agenda, um calendário muito importante para muitas ações aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Tá interessante, né? Ter sido feita, este evento ter sido feito em Foz do Iguaçu. Parabéns aí, Alexandre Teixeira. Sucesso à frente da pasta e também ao governo na comunicação nesta área tão importante. Foi realizado ontem um jantar beneficente para arrecadar fundos para o Hospital Evangelico e também para apresentar a nova sede da Casa Cor Paraná. Vamos ver como foi este evento aqui. A festa foi organizada pela Associação Independente Laica dos Amigos do Hospital Evangelico em prol do setor de queimados da instituição que é referência neste tipo de atendimento em todo o Estado. Para que a gente pudesse reunir a sociedade, sensibilizar a sociedade da necessidade que o hospital está passando. Então, sugeriu-se esse encontro na abertura da Casa Cor para que a gente pudesse trazer a sociedade, aproveitar esse momento muito agradável e também ajudar o hospital na sua melhoria. Então, nós estamos muito felizes. A noite está linda, meus amigos todos chegando e vendemos muitos convites. Graças a Deus foi um sucesso. Acho que depois da nossa primeira entrevista ajudou muito. Então, eu estou muito feliz. O evento serviu também como pré-inauguração da 25ª edição da Casa Cor Paraná, mostra de arquitetura e decoração que aborda neste ano o tema Casa Viva. Eu priorizei por produtos que eu elejo de altíssimo padrão, com o que tem de melhor no mercado, tanto na parte de imobiliário, como materiais e técnicas construtivas. Então, eu quis trazer aqui para o meu espaço sofisticação, elegância, temporalidade, para homenagear esses 25 anos dessa amostra de decoração, que eu acredito que é o que tem de melhor no nosso mercado. Foram revelados também os novos talentos e as novas tendências para o mercado. Marquinhos Muffies apresentou o primeiro Ice Rosé feito no Brasil. Uma bebida com coloração cereja, aromas de frutas vermelhas que proporcionam uma intensa sensação de frescor. É um espumante que você pode tomar com gelo. A gente sentiu, na Europa já é uma moda, né? Quando eu fui para a França em 2010, a gente viu que era uma tendência, as pessoas tomaram e por quê? Porque o espumante fica quente, você deixa metade da garrafa. A gente trouxe essa ideia para cá e está sendo muito legal. Que beleza, um belo evento. Então, parabéns ao Eliseu Portugal pela organização, a todos que participaram, e também ao próprio Marquinhos Muffies, parceiro da Casa Cor e também aqui da Band.